Nós estamos na casa do Silvano. Eu vou entrar aqui na casa dele, na sala. Ele deu autorização para a gente vir conversar com ele, porque ele inclusive já não consegue nem movimentar muito o braço. A situação foi a seguinte, ele estava reunido com a família na tarde de Natal, dia 25 de dezembro do ano passado. Jogava bola, não é isso? Um divertimento. Eu vou sentar aqui, você me dá licença? Brincando, né? E aí num chão, num piso muito semelhante aqui dessa casa, porque não era aqui que você estava, você estava numa chácara. Você escorregou, o piso estava molhado. Eu escorreguei, aí eu quebrei o braço e eles me encaminharam para o lado do ar do Rússio. Aí disse que ia marcar cirurgia para mim, porque tinha que ser cirurgia, tinha que fazer cirurgia. Mas a cirurgia eu estou esperando até hoje. Vai fazer sete meses que eu estou esperando. E é fato que o braço está quebrado, foi confirmado, fez videografia? Tem o raio-x, pode olhar, está quebrado, o osso está quebrado. Entendeu? E eu estou passando dificuldade, energia, água para pagar, precisando trabalhar, não tem como. Esperando. Eu só mando eu esperar em casa. Silvano, como é que tem sido os seus dias? Porque eu até queria que você me mostrasse. Você não consegue mexer o seu braço, né? A gente até consegue observar, aqui ele está um pouco mais escuro, né? Justamente porque não tem circulação de sangue. Olha a curva que ele faz. É o osso aí, tá vendo? Aí ele está mole, bobo. E você, inclusive, trabalha muito. Seu trabalho é mais braçal, né? Mais braçal. Eu trabalho mesmo com manutenção e eu preciso do braço para trabalhar. Com tantas idas até as unidades de saúde, Silvano já coleciona radiografias. São seis. Todas comprovam a necessidade de cirurgia, que também está solicitada neste documento emitido pela UAI. Enquanto Silvano aguarda ser chamado pela UFU para fazer a cirurgia, ele tem vivido assim. Suportando as dores com medicação e aprendendo a fazer tudo apenas com a mão esquerda. O que deixa Silvano apavorado e sem dignidade. Já que o encarregado de manutenção só quer ter o direito à saúde e voltar a trabalhar. Porque a cirurgia quebrou hoje, daqui a dois dias tem que fazer a cirurgia. Eu já vou para oito meses que eu estou esperando. E nada, e nada. E eu não sei para onde que eu vou mais, não. Quero que a cirurgia saia mais rápido, não voltar a minha vida normal. Muito triste. Obrigado.